A rede CBN confirmou agora há pouco que sete cidades no estado de São Paulo estão em estado de emergência e mais de 20 pessoas perderam a vida no final de semana devido a deslizamento de terra. As cidades mais afetadas foram as regiões de Franco da Rocha, Cajamar, Caieiras e também Montemor, é Montemor na região de Campinas e também Jaú na região central do estado. Veja o balanço. Está pensando em transferir a sua graduação? Vem para a Uningá, aqui você tem 30% de desconto em todo o curso. O número de pessoas mortas por causa dos temporais que atingiram o estado de São Paulo nas últimas 48 horas, o balanço ainda confirma seis pessoas que ficaram feridas e onze que estão desaparecidas. Esse número subiu porque o comandante dos bombeiros das buscas em Franco da Rocha, na região metropolitana, confirmou que aquelas três pessoas soterradas que estavam sendo procuradas desde ontem pelas equipes foram encontradas já sem vida. Vamos ouvir a explicação do tenente coronel Alessandro, já que esses corpos não foram ainda retirados, mas a morte já foi atestada. Foram retirados cinco, né? E foram visualizados pela equipe que ainda não foram retirados, mas são oito. Foi atestada a morte? Sim, o médico atestou. O secretário de desenvolvimento regional do estado, Marco Vignoli, informou que 640 pessoas estão entre desabrigados e desalojados em todo o estado de São Paulo. Aqui no município de Franco da Rocha, a prefeitura ainda não tem o número exato de pessoas que estão nessas condições, tiveram que sair de suas casas ou porque essas residências foram destruídas por esse grande desmoronamento de terras que teve no domingo ou porque faz parte de uma das residências que estão interditadas. A área aqui interditada pela Defesa Civil é bem grande e as equipes da prefeitura ainda não conseguiram contabilizar quantas casas tiveram que ser isoladas por causa de risco de queda. Inclusive falando nesse risco, nesse momento as buscas foram paralisadas porque uma das casas que não chegou a ser destruída nesse deslizamento de terra que ocorreu no domingo, uma dessas casas teve a estrutura abalada e enquanto as equipes estavam trabalhando, muita gente estava trabalhando ali naquela área afetada, eles visualizaram que essa casa estava com abalo. Ela estava oscilando uma das paredes, então eles acharam por precaução melhor paralisar essas buscas, coincidiu com o horário também que a chuva acirrou mais um pouco, ficou mais forte, agora a chuva já voltou a perder força aqui na região, mas eles estão aguardando toda uma movimentação de engenheiro para fazer uma avaliação de como vão continuar esse trabalho de buscas por causa desse risco de novos desmoronamentos aqui na região. Música Música Música